Acidentes e violências matam mais de 130 mil brasileiros só em 2009. Só no trânsito são 103 vítimas fatais por dia. E a morte entre os motociclistas e passageiros mais que triplicou entre 2000 e 2009. É o que revela estudo do Ministério da Saúde. As mortes por causas violentas, que incluem homicídios e suicídios, além dos acidentes de trânsito, aumentaram quase 4% na última década. Só em 2009, 1 milhão e 100 mil pessoas morreram. As mortes em acidentes com motocicleta aumentaram quase 225% desde o ano 2000. O Ministério da Saúde considera que os números são preocupantes e defende medidas para reduzir as taxas de mortalidade por causas violentas. Esse aumento mostra que nós estamos vivendo uma epidemia de acidentes de carro e de moto no nosso país. E que por isso nós precisamos reforçar as ações de fiscalização. Os estados que intensificaram a fiscalização da lei seca têm conseguido reduzir o número de casos, tanto de acidentes quanto de óbitos. Então impedir que as pessoas alcoolizadas venham a dirigir, os estados que fazem as blitz através da polícia militar, tanto os departamentos de trânsito estaduais e municipais, reforçar a fiscalização sobre o limite de velocidade. Tem uma associação muito clara entre direção com álcool e alta velocidade intrinsecamente relacionada à ocorrência dos óbitos.